E um outro transgressor que era o poeta, Paulo Leminski. Eu também cruzando o meu caminho e saí. São duas coisas que eu me orgulho demais, ter sido parceiro do Júlio e do Leminski. Isso não é pra qualquer um. Essa é uma música que eu não vou tocar. Quem é meu fã vai lembrar. É um viqueijão aí. Eu me vestia ali de São Jorge, um especial lá da Pirli Pimpim 2. Era uma diluição do Pirli Pimpim 1, com certeza. Mas a gente fez um trabalho muito poético. Por isso eu chamei o Leminski pra fazer algo diferente. Vamos ver quem é o nome do Xixi nas escolas. Pra mim eles com suas proveiras, suas armas e outras as negras. Esses homens passam de um espaço. 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 Mas a gente fez um espaço. Esses homens passam de um espaço. E aí um espaço. Música Será que eles vêm só pra ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver? Seja a expressão que podem fazer, estimulam que fazem, até agora estão perdonamente formados, aqui no jardim do céu. Seja a expressão que podem fazer, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver? Seja a expressão que podem fazer, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou será que vem pra brigar, se for alegrado a ser ver, ou Amém.